Este fim de semana vão decorrer espetáculos de videomapping, humor e música nas praias fluviais do Reconquinho e Vimeiro, no Conselho de Penacova. No sábado, no Reconquinho, pela noite, teremos um espetáculo de videomapping que valorizará exatamente a questão do RIS, da identidade do RIS, no nosso caso em concreto, destes três conselhos, o Mondego, o Alva e o Seira, e depois, posteriormente, teremos também um espetáculo do Moura. Neste caso em concreto, como o objetivo é claramente valorizar a questão do RIS e desse património natural e cultural que são o RIS, iremos privilegiar um espetáculo que foque essencialmente em três atividades ligadas ao rio. Os barqueiros, as lavadeiras e os pescadores. Portanto, serão essas três profissões que serão homenageadas neste espetáculo no domingo. Teremos também um espetáculo com um DJ local, mas aí já na Praia Floreal do Vimeiro, portanto, no Rio Alva, também inserido num conjunto de atividades que temos vindo a fazer durante este verão, tanto na Praia Floreal do Vimeiro como na Praia Floreal do Urquim. O mês de agosto está a correr bem em termos de visitas de turistas ao Conselho. Depois desta abertura nós temos notado, de facto, que as pessoas continuam a visitar-nos, continuam a... as nossas praias fluviais, de facto, são duas apostas ganhas claramente, ao nível público, ao nível das pessoas que nos visitam, tanto locais como de fora. A própria Nacional 2 continua a ser, de facto, um projeto, embora eventualmente com menos gente do ano passado, até o que também se entende, porque o ano passado havia, devido à pandemia, estávamos num momento mais delimitado, até ao nível das viagens, ao nível das locações. Este ano, com esse facto, haverá um número menor, mas ainda há que continuar a ver muita gente, todos os dias, a todo momento, e que claramente estão a fazer a Nacional 2, e que é um projeto que também estamos a realizar. Portanto, ao nível dos números, continuamos satisfeitos com esta capacidade que temos, com pequenos projetos que, de alguma forma, conseguem fazer aqui todo um corpo de valorização de património natural e cultural, que penso que, globalmente, os números são bons. Praias fluviais e Estrada Nacional 2 atraírem turistas ao Conselho de Penacova.